a galera sejam bem-vindos a mais um vídeo galera hoje galera estou aqui na casa do meu primo vamos subir o drone aqui na laje aqui galera nós estamos no bairro veracruz uma mistura né o bairro veracruz com barrigo pico bairro são raimundo o sol tá rachando galera estamos com a visão para a grota lá no fundo estão os prédios do bairro São Raimundo antiga cerâmica Bituruna mas antes vamos acompanhar a construção da construção do vizinho e aí e aí e aí e levantar mais o domínio e aí e aí e aí e aí e aí tá na frente ainda Ó, tá ficando bacana, hein? Aí, vizinho, ó Tá ficando bacana o vídeo aqui, hein? Ó Cheio de piscina, uma luta, tudo aí Bairro Veracruz Vamos fazer, virar o show, agora, vamos jogar Estamos preparados, nada vai nos parar Minha fé e na balada Lá no fundão está o bairro Vasteca Barre IP, barre São Raimundo, aqui é tudo misturado Você só vai saber qual barra que você mora Na hora que você conferir Na sua conta de água e de luz Morei 32 anos aqui Praticamente ainda moro Só tem gente boa E aí, galera, vocês conseguem achar a gente? Onde é que nós estamos aí, meu Deus? Para descobrir Estamos aí na sombra da caixa d'água A única sombra que tem É a sombra da caixa d'água Solta rachando A noise aí Está rachando agora Olha a escola que eu estudei aí A escola era nessa casa abandonada aí E foi substituída por essa daí Bem maior Escola Jardim P Acho que é isso mesmo Escola estadual Jardim P A escola estadual Jardim P A escola estadual Jardim Veracruz Não, tá só Jardim P mesmo Alto Veracruz Essa vida vários vai te abandonar Vai te abandonar Mas Deus sempre tá com você Menor se nunca desista a desunhar Essa luta vai te fortalecer Essa vida vários vai te abandonar Mas Deus sempre tá com você Galera, eu lembro que aqui tinha um pézão de bambu E um pézão daquelas árvores de cipó Lá no fundo está o centro de baladares Eu esqueci de focar no centro de baladares Mas é porque galera O sol tá Tanto Que não tava dando pra me ver direito A imagem que o drone tava Transmitindo pelo celular Tanto que o sol tava batendo Eu não tinha feito uma imagem melhor ainda Todo dia o meme esquema Acorda cedo e trabalhar Pra vencer os mesmos problemas Todo dia é dito sonhar Todo dia é dito tentar Todo dia é dito chegar lá E nenhum dia vai fazer você parar Todo dia você vem Todo dia você vai Mas nesse vai e vem O segredo é manter a fé no pai Vou cair, machucar Vou chorar, desesperar Só não vou parar Vai se perder, vou ganhar Vou lutar Me entregar O segredo é acreditar Sonhando, buscando, vivendo Tentando, crescendo Lutando, perdendo Ganhando, sempre acreditando Na fé, caminhando Com Deus, um comando Fazendo o plano Esquema, montando A visão, melhorando As metas, traçando Giga, te matando No ego, deixando Embaixo do vano Vou cair, machucar Vou chorar, desesperar Só não vou parar Pô, viu? Passaram rasgando aí, rapaz Você tá doido Essa hora eu fiquei até pensativo Eles começaram a rudiar o drone Besouro gigante Olha isso aí, galera De novo, ó Dá bem que eles não cagam Nem coisa que voa Os pombos só cagam Nem coisa parada A arma do som É a merda Pra quem tem foco Pra fazer acontecer A noite se torna em dia Pra quem tem foco Pra fazer acontecer A noite se torna em dia Pra quem tem foco Pra fazer acontecer A noite se torna em dia Vou cair, machucar Vou chorar, desesperar Só não vou parar Mas se perder Agora vamos lá Conhecer a escola que eu estudei A antiga escola Escola estadual Pai Jardim P Ela era aí Onde tá essa casa Essa construção aí, tá vendo? Aí eu estudei Primeira, quarta série Como é que o Mato tomou conta Do local, né? Não só eu Como muitos e muitos amigos meus De infância Estudou aí Galera, quem já estudou Nesse colégio Antigo aí Comenta nos comentários aí, galera E ela foi substituída Por essa outra escola em frente Maior Essa era só de primeira Quarta série E essa escola Que foi construída em frente É de primeira A oitava série Eu acho que é isso mesmo Tô contando os falsos Caderno tá lotado Trilhando o futuro Com Deus e os amigas A vida não é fácil Só desembaraço Quem vê a fartura Não sabe do que eu passo Tô contando os falsos Caderno tá lotado Fazer um treze em sessenta Sim na casa Do seu tenor Aqui Eita Olha o filho de alta Atenção aqui Mas é bobeza Tem rosca Ali já era Só recebo um limão Difícil entender O sentido da frase Nem se eu se fez Mas a ideia é chave Pega o que ganhou Faz uma limonada Vai passando de fase Fico ligeiro Atentos covarde Tô vendo tudo De cima da laje Visão periférica Eu vim da América Mas é do sul Ou de universidade Desde criança Aprendendo a vencer Vemos você ter tudo Pra sobreviver Que quando faltava Chuteira Então, velho Já vamos descer O drone aqui Que o sol tá quente mais Não, velho Vem lá Vem aqui Tá uma culpa É isso aí, galera Vamos aí Fizemos vidinhos ao menos aí Mas o sol não deixou Não é isso Tá melhor É isso aí, galera Valeu Não se inscreve no canal Falou Tchau 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 Tchau